Bom pessoal, eu vou mostrar para vocês o sistema OnStar da nova Tracker Premier versão 2021. Vou mostrar aqui para vocês como é que é o funcionamento dela. Nunca utilizei o sistema, vamos gravar aqui e ver como é que funciona. Eu vou falar para eles que eu estou fazendo a avaliação do veículo e vou pedir algumas funcionabilidades, alguma rota do GPS e vou mostrar para vocês. Vou ligar aqui. É, está fazendo a chamada. Essa ligação poderá ser gravada para fins de controle de qualidade. Bom dia, Gabriela. Bom dia, boa tarde. Se você pode ajudar? Gabriela, boa tarde. Estou fazendo a avaliação da nova Tracker. Eu gostaria de saber algumas funções do OnStar para a gente utilizar no veículo. Teria algum restaurante próximo da gente aqui para você estar mandando a rota ou alguma outra funcionabilidade para a gente mostrar nesta avaliação? Esse veículo não é compatível para receber rotas. Ele não recebe rotas? Não, esse não. Quais as funcionabilidades que esse veículo possui? O cliente está no veículo? Sim, eu estou dentro do veículo. Qual é o nome dele? Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Bom, os principais serviços que temos aí no OnStar, né? São os serviços emergenciais, casos de furto ou roubo do veículo. O seu veículo, ele é rastreado. A gente consegue solicitar os comandos remotos também para bloqueio de remissão, desaceleração do veículo. Ele tem aí os comandos remotos também através do aplicativo para travar ou destravar as portas, ligar ou desligar o carro remotamente, fazer a localização em tempo real do veículo através também do aplicativo, verificação do pressão dos pneus, vida útil do óleo, nível de combustível, tem a condução inteligente e diagnóstico do veículo também através do aplicativo. Também temos aí assistência 24 horas do Rolseve, se caso precise de um reboque do carro, né? Caso de pano elétrico ou pano seca do veículo e resposta automática de acidente. Caso de colisão do veículo, o carro tem sensores. Uma vez que detecta alguma colisão, alguma batida, esses sensores acionam automaticamente e estabelece a chamada aqui para a nossa central de atendimento. Ainda assim, a gente consegue contatar as áreas do serviço público de emergência, caso precise de um serviço de médico local, né? Bolança, polícia, bombeiros, dependendo aí da necessidade do ocorrido. Então, esses são as principais funções aí do hospital. Então, quer dizer que se eu me acidentar, vocês conseguem fazer uma chamada diretamente para serviços de emergência e conversar para saber até o estado de gravidade dos ocupantes que estão no veículo? Sim, exato. Tá. É somente as rotas que não estão disponíveis nesse veículo do GPS? A princípio, sim. Esse veículo não é compatível para receber rotas, né? Então, ele não possui o máximo embarcado no carro. É modelo de fábrica do carro mesmo. Tá. Então, não é um opcional, é essa versão aqui que ela não é compatível com as rotas. Exato. Sim. Tá ok. Gabriela, seu nome, né? Isso. Gabriela, agradeço a atenção. Está sendo gravado aqui um teste do funcionamento do OnStar, da Chevrolet. Eu agradeço por todas as informações. Uma boa tarde. Imagina. Qualquer dúvida, a nossa central de atendimento é 24 horas. Se precisar de algum auxílio, estamos à disposição, tá bom? Ok. Muito obrigada pela conta do... Muito obrigada pelo lugar para OnStar. E boa sorte pela compra do veículo. Parabéns, Edilene. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Bom, vocês viram aí, eu liguei lá, falei com a Gabriela, ela falou todas as funcionabilidades aí do veículo, né? Como ela pôde explicar melhor aí, eu perguntei. A relação, né? Se você se acidentar, tem um aplicativo no celular que o proprietário vai estar baixando, então ele consegue monitorar uma série de informações do veículo, como pressão dos pneus, questão de revisão. Se você estiver andando com o veículo, apresentar alguma pane seca, você consegue estar pedindo um auxílio. Eles vão estar mandando a localização, já que esse veículo, ele tem um sistema de GPS, então eles conseguem monitorar o local onde você está, embora não tenha a função de GPS, né? A central não consiga conectar aqui com o GPS, né? Já que essa versão aqui, ela não tem GPS integrado, você tem que abaixar pelo celular, né? Que ele tem o Apple CarPlay e o Android Auto, né? As funções aqui que você vai estar baixando alguns aplicativos pelo celular, então tem toda essa parte aí de assistência 24 horas para estar auxiliando você, talvez numa viagem, numa rodovia, caso venha ocorrer algum acidente aí, ou inclusive se o seu veículo for roubado, furtado, eles conseguirem localizar por rotas em tempo real onde que esse veículo está. Então esse é o vídeo mostrando para vocês o funcionamento da OnStar, da Chevrolet, mostrando para vocês aí, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, clica em gostei e compartilha, essa aqui é uma Tracker 2021 Premier 1.2 Turbo e esse é o vídeo mostrando para vocês aí que esteja com curiosidade, os botõezinhos estão aqui, o SOS, enfim, para estar fazendo a chamada.